É muito comum as pessoas sentirem alguma palpitação no peito e ficarem preocupadas se aquilo pode significar alguma arritmia grave ou não. Mas será que toda palpitação é uma arritmia? A grande questão é que uma palpitação pode sim ser uma arritmia grave ou até potencialmente fatal. E no vídeo de hoje eu vou te contar 7 sintomas de arritmias graves que merecem a sua atenção. Eu sou o Dr. Mozart-Suzgan, sou médico há mais de 10 anos, tenho residência médica em clínica médica e cardiologia e trabalho atendendo pacientes no consultório e na UTI. Mas o que seria palpitação? O nosso coração fica bem aqui entre o meio e o lado esquerdo do peito. As contrações cardíacas, que normalmente variam entre 50 a 100 batimentos por minuto, podem ser facilmente percebidas se a gente coloca a mão aqui do lado esquerdo ou se a gente está deitado, ou até mesmo sentimos pulsar aqui no pescoço até dentro do ouvido. No caso de um esforço físico em que o coração acelera, a gente pode sentir ele muito rápido, o que na grande maioria das vezes é normal. Isso é necessário para o corpo conseguir se exercitar. Mas, claro, tem casos em que arritmia grave no coração pode acontecer durante o exercício e isso pode ser muito, muito grave. Portanto, é normal a gente sentir o coração batendo, mas o que acontece é que algumas pessoas são mais sensíveis à percepção dessas batidas e ficam preocupadas em estar sentindo isso e ficam o tempo todo prestando atenção no coração. Mas existem outros casos em que as batidas de fato estão com alguma alteração e que significam alguma arritmia e isso deve ser prontamente investigado e tratado. Eu quero que fique bem claro que se você apresenta algum sintoma cardíaco, que você procure um cardiologista para avaliar. Nesse vídeo, eu quero ajudar você a entender mais sobre cardiologia e a cuidar melhor da sua saúde. E como tudo na medicina, cada paciente tem suas particularidades. Então, vamos aos sete sinais que sugerem que você possa ter alguma arritmia grave. Pessoal, eu queria pedir aqui, por gentileza, para vocês se inscreverem no meu canal, ativem as notificações, assim o YouTube avisa você na hora que eu postar um novo vídeo. Por gentileza, deixe um comentário aqui embaixo, me diga se gostou ou não do vídeo, se você tem algum sintoma, se você já investigou alguma coisa. Mas, por favor, pessoal, me ajudem aqui no YouTube, para ele é muito importante que vocês reajam a esse vídeo e vamos continuar. Então, antes de continuar, pessoal, quando a gente fala de arritmia, a gente está falando ou do coração muito acelerado ou ele muito devagar. Obviamente que há situações que o coração está mais devagar, com uma frequência menor do que 50 batimentos por minuto, isso é normal. Por exemplo, um paciente atleta, muito bem condicionado, ou outro paciente que dormindo pode fazer essa frequência cardíaca e isso não ser grave, frequência cardíaca de 40, por exemplo. Ou, no esforço físico, a gente pode fazer frequências cardíacas muito altas, 150, 180 batimentos por minuto. Mas isso é necessário, isso faz parte de um contexto. O problema é quando essas arritmias vêm fora desse contexto. Então, quando o paciente, às vezes, está parado fazendo alguma coisa, está no computador, está trabalhando, está dirigindo, está assistindo uma TV e o coração acelera de uma vez. Ou, quando o paciente está de pé numa fila de banco, ou quando ele está caminhando na rua, e do nada o coração começa a acelerar mais do que deveria. Ou, quando ele fica muito devagar, o paciente pode ter uma síncope, pode desmaiar. A pressão pode cair muito. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês, existem vezes, existem interpretações, mas, no geral, eu quero que vocês fiquem muito atentos. Então, o primeiro sinal é uma tontura. Então, se o coração acelera muito, ou ele fica muito devagar, ele não consegue funcionar direito. A gente tem que lembrar que o coração é uma bomba. Então, essa bomba, ela precisa de uma organização do fluxo de sangue para funcionar corretamente. Se ele está muito rápido ou muito devagar, o nosso coração, ele pode ter dificuldade de bombear sangue, de receber sangue e jogar sangue para o nosso cérebro, por exemplo. Então, com menos sangue e nutrir no nosso cérebro, a gente pode ter tontura, pode ter instabilidade, pode ter sensação de queda ao solo. Então, se você tem tontura junto com um quadro de palpitação, ou de uma sensação de palpitação, por favor, procure ajuda. O segundo sinal é o desmaio. Então, como eu falei para vocês, ou o coração fica muito rápido e ele não consegue funcionar direito, ou ele fica muito devagar, o nosso sangue, ele não consegue perfundir, não consegue ir direito para as células do nosso cérebro. E como mecanismo de defesa, o nosso cérebro desliga. E nisso, o paciente cai ao solo. Ele caindo ao solo, o sangue tende a circular melhor por conta da gravidade. Mas, existem casos que o paciente tem um desmaio por uma parada cardíaca, por exemplo. Uma arritmia tão grave que o coração parou de funcionar corretamente. Então, imaginem, pessoal, mais uma vez aqui, que você tem uma bomba de água. Essa bomba de água precisa ter uma frequência correta para funcionar. Se ela fica muito rápida, ela não consegue puxar água, jogar água, puxar água, jogar água. Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Então, o paciente que desmaiou tem que procurar ajuda médica. Outro sinal que chama a atenção para uma palpitação poder ser grave é a dor no peito. Se o coração não funciona direito e não consegue jogar sangue direito para frente, as coronárias, as artérias que irrigam o músculo cardíaco, também não vão ser bem irrigadas. Imagina que esse paciente tem uma obstrução ali de 80% numa artéria e ele fica com o coração muito acelerado, batendo 180 batimentos por minuto, mesmo parado assistindo televisão. O coração dele vai precisar ter mais sangue porque ele está gastando mais energia, o músculo cardíaco. E se eu já não consigo jogar o sangue para frente devido a alguma arritmia, e esse paciente precisa de mais sangue, aí esse coração vai entrar em colapso, vai dar isquemia, vai dar dor no peito. Isso pode acontecer também com o coração muito devagar. O coração muito devagar pode não bombear sangue direito, e se o paciente tiver alguma gravidade de obstrução nas artérias, ele pode ter essa angina. Então dor no peito com palpitação merece atendimento médico. O quarto sinal é uma queda de pressão. Então um paciente que tem uma queda de pressão, que passa muito mal, fica pálido, com sensação de desmaio, junto com uma sensação de palpitação no peito, isso tem que ser investigado. E a gente pode sim estar diante de um paciente com uma arritmia grave, que merece um tratamento imediato, um choque no coração, um remédio na veia. Então procure um pronto-socorro se tiver uma queda de pressão, junto com uma sensação de palpitação. O quinto sinal são inchaços nas pernas. Então, pessoal, se o coração não está batendo adequadamente, seja rápido ou devagar, o nosso coração vai ficar insuficiente. O coração insuficiente não consegue puxar o sangue direito do corpo. Não circulando o sangue direito no corpo, esse sangue fica represado, por exemplo, nas pernas, extravasa líquido. O paciente faz uma insuficiência cardíaca. Então o paciente começou com um quadro de palpitações e começou a inchar as pernas. Atenção, esse paciente tem que ser investigado para alguma arritmia. O sexto sinal são palpitações que acontecem com o paciente completamente parado. O paciente está trabalhando, o paciente está sentado lendo um livro, está sentado assistindo televisão, está dirigindo, ou ele está de pé numa fila, por exemplo, e o coração dispara. Bate muito rápido. Isso é muito estranho. Isso tem que ser investigado. Porque não é normal um paciente sem necessidade daquele coração muito rápido ter a aceleração da batida cardíaca. Ele não está precisando daquilo ali. Então quer dizer que o coração entrou em algum grau de arritmia que precisa ser tratada e precisa ser diagnosticada. O sétimo sinal é uma falta de ar e uma dificuldade para fazer as atividades. Por que isso acontece? Porque o paciente entra num quadro de insuficiência cardíaca. O coração fica fraco. Aquela bomba cardíaca não consegue fazer o sangue circular adequadamente. Não consegue nutrir os músculos. Ele pode acumular líquido no pulmão. Começa a ter falta de ar para subir uma escada. Começa a ter falta de ar para ir até a esquina. Começa, às vezes, a ter falta de ar dormindo. Então o paciente que vem apresentando queixa de palpitação, ele precisa ficar atento ao quadro de falta de ar. Falta de ar com palpitação tem muito que ser investigado. Então, pessoal, eu quero deixar claro para vocês que nem toda palpitação é grave. Não é para vocês ficarem 100% preocupados. Meu Deus, eu sinto uma palpitação. Se você é jovem, se você não tem nenhum problema cardíaco, se você já fez exames e não tem nenhuma alteração no coração e está tendo palpitação, a chance disso ser um quadro de ansiedade, de crise do pânico, de qualquer outra questão que não seja grave, é muito grande. Obviamente, cada paciente é um e tem que ser investigado. Se você tem sintomas que te fazem mal, procure um cardiologista e tente excluir doenças de gravidade. E se você é um paciente ou se você tem algum familiar que já tem uma certa idade, que tem algum problema cardíaco, tem pressão alta, tem diabetes, é tabagista, começa a ter queixas de palpitação no peito, leve esse paciente para o cardiologista, por favor, para entender o que está acontecendo, para fazer o diagnóstico precoce e fazer o melhor tratamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por favor, se inscrevam aqui no meu canal, deixem o like, ativem o sininho das notificações, deixem o comentário, isso me ajuda muito aqui no YouTube. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho